Muito bem, está aqui comigo, eu tenho grande orgulho em recebê-lo, Zé Hamilton Ribeiro. Como eu disse na abertura do programa, ele é o jornalista mais premiado do Brasil, apelidado de um repórter do século, o príncipe dos repórteres. E devo informá-los, para quem ainda não sabe, que eu só vim parar aqui em São Paulo e no universo da televisão, por causa do Zé Hamilton, nós tivemos um trabalho juntos em Rio Preto. Quando o trabalho não deu certo, o Zé Hamilton falou, por que você não vai para São Paulo? Tem um buraco lá para você. Tenta, de repente dá certo. Eu só estou aqui por causa de você. Muito obrigado, Zé Hamilton. Zé Hamilton Ribeiro. Olha, o Zé Hamilton está aqui porque ele está em ritmo de lançamento deste livro, Música Caipira, as 270 maiores modas. É um livro que significa uma pesquisa, uma pesquisa de quanto tempo, Zé Hamilton? Quanto tempo demorou? É difícil quantificar, porque ela partiu de duas pesquisas já feitas anteriormente, né? Por um violeiro de Uberaba, o Júnior Borges, e pelo violeiro e catireiro de Bom Despacho, em Minas Gerais também, Zé Maria Campos. Então ele já tinha uma pesquisa feita nesse sentido, né? De selecionar as melhores músicas da música caipira. Mas o livro, gente, é a Bíblia, é a Bíblia para todo mundo que está aí na música sertaneja. Primeiro vem a música caipira, depois a sertaneja. Quero que depois você me explique a diferença. Mas antes, Zé Hamilton, da gente falar de música caipira, eu quero atender aos anseios do meu telespectador, que sempre me cobra a tua volta ao programa. E finalmente você está aqui. Eu queria que você falasse um pouquinho da sua participação como repórter da extinta e importantíssima revista Realidade no Vietnã. Você foi enviado pela revista Realidade para cobrir a guerra do Vietnã. E lá você perdeu uma perna. Eu queria que você relembrasse, porque depois de muitos anos, você voltou ao Vietnã, depois do acidente. Mas é possível, Zé Hamilton, explorar a sua generosidade e fazer você contar de novo como foi, como é que um correspondente de guerra vai e perde uma perna no Vietnã? Bem, até algum tempo atrás, a Rede Globo fez no Globo Repórter uma reportagem sobre o que leva os jornalistas a participarem no seu trabalho de situações de risco de vida. Seja na guerra, numa guerra normal, seja nas batalhas do Rio de Janeiro, dos morros do Rio de Janeiro. E, na ocasião, eu fui entrevistado para esse programa e eu disse assim, que o que leva o jornalista a trabalhar numa situação de risco, um pouco é vaidade. Um pouco é espírito de aventura. Um pouco é ambição profissional, que é ganhar pontos na carreira. Um pouco é falta de juízo. Falta? De juízo. Total falta de juízo. E muito, mas muito mesmo, esse sentimento que o jornalista tem de que sua profissão é importante e que ele precisa estar onde os fatos estão acontecendo, primeiro, para ser testemunha da história, para validar aquela passagem da história. E, segundo, para denunciar o que ele vira ali de injustiça, de preconceito, de abuso de poder, de iniquidade, de injustiça em geral. Ele está ali para denunciar. Então, essa sensação de que a profissão é socialmente importante é que leva o jornalista a uma situação de risco. Agora, no Vietnã, ao que me consta, nas incursões militares, uma das quais você participou, e onde o acidente aconteceu, vocês eram muito bem protegidos, os correspondentes de guerra, você do Brasil e outros de outros países. Como é que era a formação? Pois é. A gente participava de patrulhas, em busca do inimigo. Naturalmente, o inimigo era o Vietcong comunista, o inimigo dos americanos. Eu estava credenciado junto ao exército americano. E, num momento de ação, na guerra, a companhia, cerca de 120 homens, fazia uma formação em pirâmide, em triângulo. Em pirâmide. Em triângulo. Na verdade, é um triângulo. Com duas linhas de vanguarda, uma linha de retaguarda, e, na frente da vanguarda, ainda uma linha de sapadores de minas e de armadilhas. E o comando da operação, assim como o padre, o médico e os jornalistas, iam lá no meio dessa situação. Então, para ser atingido alguém desse núcleo duro da companhia, tinha que passar pela vanguarda ou pela retaguarda. Era uma situação de proteção. Ou primeiro pegava o sapeador. Primeiro pegava o sapeador. Depois pegava a vanguarda, até que chegasse ali no núcleo duro. Então, a gente estava ali naquele núcleo. Mas a sucessão de minas, de explosões, de armadilhas, foi tamanha que desorganizou essa formação. E, a certa altura, um soldado que estava comigo, um soldado americano que estava comigo sempre ali, ele me instou para a gente socorrer um soldado americano que tinha sido atingido em que estava gritando de dor e os enfermeiros e os médicos estavam cuidando de outros. E, evidentemente, que na guerra, o enfermeiro não vai deixar uma pessoa que ele está cuidando antes de terminar o serviço para pegar outra. Claro. Para ficar duas pessoas mal atendidas. Então, enquanto eu não termino o trabalho com um, não vai para outro. E esse rapaz estava gritando de dor e sem nenhum amparo. E a gente foi, eu e esse soldado, corremos em direção a esse soldado ferido para dar-lhe um pouco de alívio, um pouco de apoio, nem que fosse passar a mão na cabeça. Mas, nessa caminhada, houve uma explosão muito grande. O mundo acabou na minha frente, numa fumaça muito preta, numa escuridão muito grande. Mas a sensação que eu tive é que a bomba tinha explodido no soldado, que ia alguns passos na minha frente e não em mim. Só quando esgarçou essa fumaça que eu percebi que o problema tinha sido comigo, porque eu vi o soldado na minha frente, inteiro, em pé, e com os olhos abogalhados, com uma expressão de horror diante do que ele estava vendo. Você pisou na mina? Eu que pisei na mina. Eu pisei numa mina. E, antes, tinham passado a vanguarda, tinha passado esse soldado que ia na minha frente, e, quando eu fui, explodiu debaixo do meu pé. Então, o pessoal lá, até a gente conversou depois, por que explodiu comigo e não com os outros que passaram antes de mim? Aí, um pouco de sorte, um pouco de fatalidade, talvez um pouco de diferença de peso. a posição que pisou. Enfim, mas... Quando se esgarçou essa poeira preta, essa fumaça preta, que eu vi o soldado na minha frente, com os olhos de expressão de horror, de terror, é que eu abaixei os olhos para o meu próprio corpo, e aí percebi que da minha perna estava escorrendo uma torneira de sangue. Mas você não tinha percebido que a perna tinha ido? Eu não tinha percebido ainda. Mas tinha dor? Ainda não tinha dor. Tinha só a sensação, assim, de descoberta, de perplexidade, né? A dor demorou alguns segundos, alguns segundos para vir. E veio, assim, muito devagarinho. Veio como um ardorzinho, um ardume e tal, e uma irritação, até que começou a doer, de fato. Nessa altura, quando começou a doer, aí eu também passei a reclamar, como o outro soldado lá na minha frente. E como não tinha disponível nem médico, nem enfermeiro para me atender, o próprio comandante da companhia, um capitão, ele veio me socorrer, naturalmente, com algum treinamento para isso, né? Primeira coisa que ele fez foi fazer um torniquete na perna para estancar o sangue. Porque, se não, em poucos minutos ali, eu morreria por esgotamento de sangue, né? Mas você não tinha percebido que estava sem perna? Aí já, assim, aí, né? Aí já tinha consciência. Porque a torneira de sangue saía da altura, um pouco abaixo do joelho, né? Da minha perna. E aí, sim, veio a consciência que a perna esquerda tinha sido decepada no terço inferior, né? E havia também problema na perna direita e na cabeça, sabe? A certa altura, eu senti correr um sanguezinho na cabeça e na testa, passei a mão e vi que tinha alguma coisa na cabeça. Então, a capa da realidade, o Zé Amito foi capa de realidade. Vamos colocar essa foto que é o momento. Quem te fotografou aí, Zé? Pois é. O fotógrafo era um fotógrafo japonês que eu tinha contratado para ir comigo nessa operação. E chamava Keisaburo Shimamoto. E... Então, a gente ficou vários dias trabalhando junto, né? E todo momento, ele fazia a foto e eu dizia, você já tem a foto boa? Ele falou, ainda não. Ainda não. A foto boa, ainda vou fazer. Ainda vou fazer. E nesse, 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 ainda vou fazer, esgotou o nosso prazo lá. A gente tinha prazo de ficar lá 20 dias. Então, a ideia era voltar para Saigon, para a capital, né? Sair da área do teatro de guerra, um dia antes de terminar o prazo. Então, no dia 19, eu devia voltar para Saigon. Aí, ele me pediu, fique mais um dia. Fique mais um dia, porque eu não tenho ainda a foto dramática o suficiente para ser a capa. Mal sabia que seria a tua própria foto. Pois é. Se você volta, você está livre do acidente. É fatalidade. É fatalidade. É fatalidade. Que loucura, Zé Amelto. Mas um detalhe é que, nessa altura do acontecimento lá no Vietnã, um colega meu da revista Realidade, em São Paulo, trabalhando numa peça de teatro, ele foi fazer uma reportagem de uma peça de teatro, um ensaio do Paulo Otrã, e ele desequilibrou lá no Andame, caiu, faturou o cérebro e morreu. Então, sabe, as estatísticas da vida, né? Se a gente fosse fazer uma estatística na ocasião, podia dizer que era mais perigoso fazer reportagem de teatro do que ir na guerra. Porque na guerra perdia um pedaço da perna. Tá certo. E no teatro podia perder a vida. Olha, eu vou contar uma história para amenizar essa história. Diz que quando você estava no hospital, depois o helicóptero te recolheu, não é? Aí te meteram morfina, aí você não sentia tanta dor. consta até que você sentia um ventinho gostoso no helicóptero? É, no helicóptero, assim que eu me senti no helicóptero a caminho do hospital, né? Aí o barulho do helicóptero, o efeito da morfina, mas a brisa, né, que vem normalmente do helicóptero, deu uma sensação de barato, assim, a situação estava agradável, né? E eu numa posição... Hoje a gente ri. Numa posição amarrada na maca, de forma que eu não me via, eu não via o meu corpo, então eu só fazia um balanço do meu corpo mentalmente, né? Então eu fiz um check-up, como é que está a perna direita, como é que está a perna esquerda, o pé direito, o pé esquerdo, e sentia a sensação de tudo normal. Você estava sem o pé e a perna, mas sentia a perna? Sentia ainda o pé. Mantinha ainda a aura, estava a aura, estava viva ali, não é a aura que fala, como é que se fala isso? A sensação, né? A sensação. Ainda tinha. Demorou um ano para apagar essa sensação da existência do pé. A ponto de, às vezes, dava coceira no dedão e você ia coçar onde? É verdade. É verdade isso. A sensação de perda de um membro demora um... Especialmente quando ela é traumática, quando não há preparação anterior, que é o caso de amputação cirúrgica, há uma preparação, uma explicação. Quando ela é traumática, indesejada, a sensação demora para desaparecer. Então, às vezes, à noite, eu acordava à noite na minha casa, isso bem tempo depois, dava vontade, por exemplo, de ir no banheiro e eu levantava como se tivesse as duas pernas e aí caía lá. Hoje você usa uma perna mecânica. Hoje eu uso uma perna mecânica. E a doutora Abril te manteve no hospital quanto tempo lá, Zé Hamilton? Você ficou no hospital, foi em Saigon que você ficou no hospital? primeiro ficou no hospital lá na cidadezinha, onde, perto do acidente, em Atrang, lá perto do acidente. Depois desse hospital, passou para um hospital maior, ainda no Vietnã, e depois para um hospital americano já em Chicago. Isso, algum tempo depois. Aí, nesse tempo do hospital em Chicago, essa história, eu ouvi, você que vai confirmar, diz que tinha uma enfermeira que se afeiçoou muito do Zé Hamilton e acariciava o Zé Hamilton, passava a mão nos seus cabelos, consolava, e consta que você teve uma ereção. Aí, a ereção durou, muito. Aí você consultou o médico, falou, doutor, eu estou com essa ereção, como é que você explica isso? E ele teria te dado a explicação que, pela falta da perna, a ereção era uma coisa natural e não sei o quê. E aí você falou, doutor, me dá o cartão e daqui 50 anos vou pedir para o senhor vir amputar a minha outra perna. É verdade isso. Fala, Zé Hamilton. São dois fatos que estão encavalados um no outro. A história da enfermeira carinhosa comigo, muito generosa, muito gentil comigo, foi no Vietnã. Foi no Vietnã. Foi no Vietnã. E essa história da ereção também foi lá no hospital, mas não tem a ver com ela, não. Foi um fato que, segundo o médico, eu pedi isso, chamei para me explicar alguma coisa, ele disse que acontecia e com muitos, muitos feridos passavam por essa sensação, por essa experiência. E que ele é considerável já um fato até normal de enfermaria de guerra. Isso que é fair play, livrando a cara da enfermeira, isso que é fair play. Uma outra coisa que eu sei também é que muito tempo depois, você já no Brasil, reintegrado, você foi a um programa de televisão e o repórter, nem vou citar o nome do apresentador, que não vale a pena, teria dito para você, e aí, Hamilton, é difícil ser repórter de uma pena só? Aí você respondeu para ele, olha, mais difícil, como é que você respondeu? Essa resposta é lapidar. É mais difícil do que com duas, mas é mais fácil do que com quatro. Que ótimo. Quando você teve o acidente, a Cecília já estava casada com a... Sim, já tinha filha. O Zé Milton é casada com a Cecília Ribeiro, saudosa Cecília Ribeiro, também jornalista, maravilhosa, eu a conheci muito. O Zé Milton é pai da Teté e da Ana Lúcia Ribeiro, também jornalistas. Aliás, a Teté é casada com o Sérgio Dávila, que é o editor executivo da Folha de São Paulo. Ali só se fala em jornalismo, sempre se falou. E a Teté já tinha nascido? Não, a Teté ainda não. A Teté ainda não. Só a Ana Lúcia tinha nascido. Você voltou ao Vietnã quantos anos depois que teve essa reportagem do Globo Rural? Não, não foi no Globo Rural nem no Globo Repórter. Não. Foi Globo Repórter. Não, foi um programa especial que a Globo fez quando fez um dos seus aniversários de número redondo, que foi os 30 anos da Globo. Então, quando a Globo fez 30 anos, ela produziu um programa chamado Contagem Regressiva, que começava assim 15 dias antes do aniversário e vinha na Contagem Regressiva para terminar no dia do aniversário da Globo. E esse programa visava contemplar os assuntos mais importantes do mundo naquele período. E quando chegou no assunto guerra, eles entenderam que a guerra mais importante daquele período foi a Guerra do Vietnã e resolveram fazer uma reportagem da Guerra do Vietnã e me escolheram para voltar ao país. E você voltou aos mesmos lugares por onde você tinha passado? Aos mesmos lugares, procurando as mesmas pessoas e não encontrei mais ninguém. Porque logo que terminou a Guerra do Vietnã, o comunismo venceu lá, a guerra contra os americanos, eles instalaram uma ditadura assim, primária, uma ditadura militar, assim, primária, precária, uma ditadura bizonha, medíocre. E constou do programa, assim, criar diferenças, irritar a vida de milhares, milhões de pessoas, mais de dois milhões de vietnamitas tiveram que sair do país, sabe, se exilaram. Tamanha era a fissura que havia lá com aqueles militares, assim, bizonhos, né? E essa situação do Vietnã, que soube ganhar a guerra e não soube ganhar a paz... Quer dizer que os Estados Unidos perderam essa guerra? Militarmente, sim, né? Mas do ponto de vista comercial, vamos dizer, é um ponto que eu estava chegando. Os vietnamitas lá do norte, os comunistas, ganharam a guerra e depois não souberam o que fazer com a paz. E o país vinha, assim, entre os mais pobres do mundo, dentro de uma relação de 200 países do mundo, uma relação da ONU, o Vietnã era um dos mais atrasados. E passou por uma grande mudança, uma grande reforma interna e foi principalmente com a abertura econômica do país para as grandes multinacionais e muitas delas americanas. Então, o país hoje vive até um certo florescimento, né? E devido a essa oxigenação que houve na economia do país com a presença de empresas multinacionais, grandes empresas multinacionais. Então, de certa forma, se pode dizer que, do ponto de vista militar, os americanos tiveram no Vietnã uma saída até humilhante, mas do ponto de vista histórico, empresarial, comercial, até que não é tão grande esse vexame. Entendi. Bom, eu vou fazer um intervalo. O assunto do Vietnã, cruzamento, é sempre muito empolgante, não é? Vou fazer um intervalo e voltamos para falar sobre o livro que o Zé Amir está em ritmo de lançamento, vou mostrar, está aqui, Música Caipira, as 270 maiores modas. A Bíblia da música caipira, música sertaneja. E, ó, nós vamos falar, quando vocês acham que foi gravada, que foi composta a primeira música caipira no Brasil? que ano? Que ano teria sido? 1929. 1929? 1929? 1929. 1929. 1929. Eu pergunto, você resolveu fazer esse livro porque você hoje é do Globo Rural, você está fazendo matérias maravilhosas do Globo Rural, você acabou, por causa da sua convivência com as pautas do Globo Rural, você resolveu fazer esse livro? Tem a ver? Tem a ver um pouco, mas na verdade a origem desse livro foi que eu nasci numa cidade do interior de São Paulo, Santa Rosa de Viterbo, em que a música caipira era um som... Tem uma estátua sua em Santa Rosa do Viterbo? Não, não tem. Santa Rosa do Viterbo, o que vocês estão esperando? Não vou fazer lá em Rio Preto. Continua, Zé. Então a música caipira era um som, assim, presente na nossa infância, né? Mas é uma coisa difusa. A música caipira, como todos os gêneros musicais, tem muita coisa boa, mas tem muita coisa ruim também, né? E, na verdade, uma música caipira ruim com uma dupla caipira ruim provoca até repulsa, né? Tanto que um amigo meu disse que caçadora, espingalha de caçador tem dois canos para caçar a dupla caipira. É a dupla. Vou matar a dupla num tiro só. Mas, então, a coisa que me levou a esse livro é o seguinte, nesse universo da música caipira, não é possível deixar de lado ruim e ficar só no que é bom, quer dizer, retirar desse acervo riquíssimo da cultura brasileira aquelas peças que são grande criatividade, seja na letra, seja na música. É possível isso? É possível? E eu fiquei esperando um livro que contasse isso, que fizesse essa separação. Como ninguém fez, eu mesmo fui fazer. Entendi. E me apoiei em dois pesquisadores que entendem que são músicos e entendem de música muito mais do que eu. Um deles é Júnior Borges de Uberaba. Ele é agricultor, é produtor rural de Uberaba e violeiro. E o outro, Zé Maria Campos, que é catireiro e médico de Bom Despacho, Minas Gerais também. E os dois, que já tem uma pesquisa que vem de muitos anos, uma pesquisa metódica, muito selecionada. Aí nós juntamos os três e fizemos a seleção das 270 maiores músicas caipiras. Aquelas músicas que você ouve sem nenhum risco de ficar mal-humorado por pegar uma letra mal feita. Mas o livro, Zé Alberto, você dividiu em capítulo. Tem as mais engraçadas, tem só a música caipira sobre plantas. Tem só as apaixonadas, claro. Tem as... O que mais? As mais engraçadas. Dramalhões. Os mais engraçados. Os mais engraçados. Dramalhões. Está tudo de... Gente, isso é a Bíblia. É a Bíblia. Deixa eu falar. dia 25 agora. Dia 25 vai ser oficialmente lançado. O Zé Milton vai dar autógrafos. No famoso Bar Brama de São Paulo, na esquina da Avenida Ipiranga com a São João. Vai ser super legal. Deixa eu ver aqui. Dia 25, a partir de 19 horas, no Bar Brama. Não é, Paula? Bar Brama. Eu vou estar lá com você. Bar Brama. Você vai autografar. Agora, Zé Milton, uma coisa, não é? Música caipira e música sertaneja não é a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa. Ou melhor, tem pontos em comum, mas tem também diferença, né? A música sertaneja, seguindo o raciocínio do Zusa, Homem de Melo, é a música do sertão brasileiro. E sertão brasileiro houve, existe ou existiu em todo o país. Então, a música sertaneja seria a música regional de cada região do Brasil. Então, dentro desse armário da música sertaneja, a música caipira seria a música regional da região sudeste, pegando um pouco do sul, um pouco do centro-oeste, a região sudeste, principalmente São Paulo, Minas e Goiás, Goiás já no centro-oeste, né? São Paulo, Minas, Goiás, agora Tocantins, pegando Paraná, um pouco do sul, e indo para o norte, para o nordeste. É uma música regional, regional, caipira, com sotaque, com o seu jeito de ser, seu jeito de contar a história. de tal maneira que é um acervo feito durante 80 anos, a partir do primeiro disco gravado de música caipira até hoje, são 80 anos. O primeiro, olha que interessante, a primeira música caipira, com a posse gravada no Brasil, chama, é de Mariano, é da dupla Mariano e Caçula. E não precisa ter a respingada de dois canos para eles, não. Não, não, não. Olha, isso foi em 1929, a canção Jorginho do Sertão, do Cornélio Pires. E sabe quem é o Mariano e o Caçula, respectivamente? É pai e tio do nosso querido Caçulinha. Olha que ótimo isso. Eu tenho uma surpresa para você, para o telespectador. Nós chamamos o Caçulinha, que vai mostrar para nós, agora, essa música, que foi composta pelo seu pai, pelo seu tio, que, aliás, interpretada, pelo Mariano e Caçula, e o Caçulinha entra agora no ar, especialmente para homenagear o Zé Hamilton Ribeiro, por esse belíssimo trabalho, e o telespectador. Alô, Amaury Júnior, Zé Hamilton, um abraço para vocês. Eu estou aqui para contar a história do Mariano e Caçula. O Caçula era meu tio e o Mariano era meu pai. Caçulinha, o nome é por uma homenagem ao Caçula, que era meu tio. E eles gravaram a primeira moda de viola, que foi o Jorginho do Sertão. O Cornélio Pires foi quem trouxe eles para São Paulo. Então, eu só sei um versinho assim, O Jorginho do Sertão, rapazinho inteligente, numa carpa de cabelo, ele injeitou três casamentos. Ele injeitou três casamentos. O patrão ofereceu para ele ficar dinheiro. Não tinha mais o que oferecer, ele falou, olha, Jorginho, eu tenho três filhas sorteiras. Vê qual das três você quer casar. Ele falou, e no decorrer da música, os versos, ele foi falando, essa eu não posso casar, porque não sei o quê. A outra é a do meio, que é muito interesseira. E a mais nova é muito nova para mim. Eu sei que ele não casou com nenhuma. E o final, na hora da despedida, olê, olá, é que a morenada chora, olê, olá. Quer dizer, o Jorginho não ficou com ninguém. Se mandou. Valeu, Amauri. É isso aí. Grande Cassulinha. Obrigado, Cassulinha. Aliás, o Cassulinha agora está no programa do Rony Fon, não está? Grande Cassulinha. Gostou, Zé? Gostei. Cassulinha é ótimo, né? Tem uma boa memória, boa crítica musical, participou de muita música importante. Uma coisa que eu não falei é que o livro vem acompanhado de dois DVDs. Estamos aqui encartados. Fale um pouquinho desses dois DVDs. Eu acho importantérrimos os dois DVDs. Então, o primeiro DVD é um documentário. É um documentário sobre os autores de música caipira atuais. Quem é que está fazendo música caipira hoje em dia, né? Que é a segunda geração dos criadores da música caipira. A primeira geração, o pessoal do do Raul Torres, do Ted Vieira, estaria hoje com 100 anos, um pouco mais de 100 anos, né? A segunda geração, essa de que o documentário faz parte, é a segunda geração, que está hoje com 70, 75 anos. As irmãs Galvão estão nessa? As irmãs Galvão são dessa segunda geração. O que as irmãs Galvão estão cantando aí? Ou as irmãs Galvão, só um pouquinho, um pedacinho. Cheiro de relva. Cheiro de relva Atrás do campo A brisa mansa Que nos faz sentir criança A embalar milhões de ninho A relva esconde As florcinhas orvalhadas As irmãs Galvão fazem parte dessa segunda geração. O Zé Mulato Cassiano. Sérgio Reis. Sérgio Reis. Sérgio Reis. Importantíssimo. Importantíssimo. O paraíso da dupla Mocoque e paraíso com duplas antigas muito importantes. Não tem uma conversa do Zé Hamilton no apartamento do Tinoco? Aliás, o Tinoco morreu em 2012. Vamos botar um pedacinho? Põe. O Tinoco, com quem que você aprendeu tocar a viola? O pai tinha frango assim, um índio veio com a violinha feia, mas tinha a opção bonita, fez assim para o pai pagar. O pai falou não tem dinheiro. Tem quatro frangos aí para comer. Ele fez assim e sortou a violinha para o pai eu que peguei e enquanto o pai estava pegando os frangos lá para ele eu corria o dedo assim o som da viola vinha do céu e fui arranhando até que fizemos moda moda do que nós via ali eu via cena de vida família e já marcaram um papel toda a nossa música não é inventada tem tema de vida por isso que ela entra não sai mais. Tinoco Ah, Tinoco Que falta que ele faz, né? Então, ele ia participar do DVD que o DVD termina com um show dos caipiras em homenagem a ele e ele ia estar presente nesse dia. E o outro DVD, Zé Milton? O outro DVD são as músicas. Esse primeiro DVD é só um documentário eu visitando esses criadores da música Caipira o Tinoco o Inesita as irmãs Galvão o Paraíso o Dino Franco Barroso é que saudades a Inesita também se foi a Inesita faleceu agora recentemente 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 olha aí o Zé Milton com a Inesita com a Marvada pinga que eu me atrapalho eu entro na venda e já dou meu traio pego no copo e dali não saio ali mesmo eu vivo ali mesmo eu caio a gente estava vendo a diferença da música Caipira sertaneja e o sertanejo universitário então a música sertaneja seria a música regional das várias regiões do Brasil de que a Caipira é da nossa região aqui com centro de São Paulo e Minas a música sertaneja ela ocorre em várias regiões do Brasil com as suas características próprias e o sertanejo moderno o sertanejo universitário é um pessoal que saiu da música caipira herdou da música caipira a formação em dupla e o canto em dueto mas cuja temática não é uma temática rural mais é uma temática urbana ou suburbana então é um pessoal que de certa forma num certo momento repeliu até a música caipira era um movimento contra a música caipira mas atualmente não os principais autores do sertanejo moderno estão voltando para a música caipira para esses autores de raiz que se chama e se apoiando neles para as criações modernas os atuais vão beber da fonte do passado é e está usando essa fonte do passado não como um valor absoluto mas como um valor dentro da sua criação vou repetir e nós estaremos lá ao lado do Zé Milton dia 25 no Babrama a noite de autógrafos a partir de 18 horas Zé Milton muito obrigado até o Babrama até o Babrama e aí Obrigada.